Dinozord Power! No universo dos Power Rangers existem algumas criaturas gigantes, que às vezes parecem robôs e às vezes parecem criaturas vivas mesmo. Essas criaturas são chamadas de Zords, e muitos conhecem elas das fusões que elas realizam, se juntando com outros Zords e formando os poderosos Megazords. A arma final dos Power Rangers, que possui os ataques mais poderosos das equipes. Os Megazords são usados normalmente como o último recurso no combate, pois causa muito estrago em todo o ambiente ali ao redor, e nem sempre também é necessário. E nesse vídeo de hoje a gente vai mostrar pra vocês tudo o que a gente sabe sobre esses Zords, de onde eles vieram, o que são eles, do que são feitos, os diferentes tipos e tudo mais. Sim, sim. Bom, então é isso, se você não me conhece, eu sou o Caio Ferreira aqui do canal Espaço Nerd, esse aqui é o Apollo Hunter, cara, do canal Super Hero, inclusive o link do canal dele vai estar aqui embaixo, né? Você faz vários vídeos de Power Rangers também. A gente tá fazendo vários vídeos de Power Rangers em crossover, né? Ele aparece nos meus vídeos, eu apareci aqui nos vídeos dele, então eu já fiz vídeo de origem dos Power Rangers, visuais bizarros e tudo mais. Então é isso aí, rapaziada, acompanha todos os vídeos que eu fiz e os vídeos que ele fez também, se inscreve lá nos dois canais, beleza? É isso aí, então, deixa o like, se inscreve, se prepara e bora pro vídeo. Os Zords são robôs mecânicos ou biomecânicos gigantes, que ajudam os Power Rangers a enfrentarem os monstros do mal, quando só os Zords não dão conta do perigo. Esses Zords podem ainda se fundir, cara, juntando seus poderes e assim estão criando os famosos Mega Zords. Há milhares de Zords espalhados por toda a franquia dos Power Rangers. Só em Força Animal tinha 27 Zords. Juntando toda a franquia dos Power Rangers, há bem mais de 300 Zords. Isso é muito bom, né? Pra as fabricantes de brinquedos, né? Porque aí tem vários personagens, vários Zords, Mega Zords, e aí consegue fabricar muitas coisas pra galera comprar aí, então ganha muita grana. Inclusive, o fabricante de brinquedos aí, se tiver assistindo esse vídeo, manda um presentinho aí pra nós, né? Vamos ficar felizes. Eita promessinha fureca. Bem, e os Zords, né, eles assumem diversas formas. Tem forma de animal, forma mística aí de criaturas extintas também, e também coisa que a gente nunca nem viu na vida. Sim, tem uns Zords que são tipo de criaturas meio que alienígenas, então a gente nunca viu. Ou então também, simplesmente, eles assumem forma de um robô gigante qualquer, ou até mesmo a forma de carros e outros veículos gigantes. O nome Zord parece ter vindo do primeiro mentor dos Power Rangers, o Zordon. Isso do nome não é muito confirmado, mas, cara, quando a gente para pra pensar, ó, Zordon, Zord, faz muito sentido, né? Faz sentido, os caras tiraram só o O e N do final de Zordon, a gente falou Zord. E também, esse nome Zord, pra esses robôs, cara, pô, combina muito, né? E quando a gente fala Zord, já lembra deles, então é um nome bem da hora, eu curto. Quem te contou? E bom, como o Apollo falou, existem diversas variações de Zords, né? Por exemplo, tem os Zords comuns, né? Que normalmente são animais, carros ou robôs normais, que podem se fundir e criar os Mega Zords. Mas também existem os Carrier Zords, que servem para transportar ou então guardar outros 5 ou 6 Zords, né? Dentro desse Carrier Zord. Normalmente, esse Carrier Zord é compartilhado por toda a equipe dos Rangers, e sempre é maior do que os Zords comuns, né? Afinal, os Zords ficam presos, né? Guardados lá dentro. Alguns exemplos são o Delta Base, do Power Rangers SPD, que inclusive pode se transformar em um Mega Zord gigante sozinho, sem precisar de outros Zords, e fica sob o comando do Ranger Sombra. E esse Zord tem 88 metros de altura. Tem também o Titanos, que é um branquio saldo gigante de Power Rangers Might Morphin, né? De 62 metros de altura, e que inclusive já se fundiu com o Mega Zord da equipe, e virou o Ultra Zord. Um Mega Zord super poderoso e gigante, né? Tem também as Pirâmidas e vários outros, né? Esses, então, são os Carrier Zords. E tem também, cara, os Battle Zords, né? Traduzindo, são os Zords de Guerra. Que eles normalmente são apenas uns Zords, não se fundem com outros Zords. Eles podem, tem alguns que podem se fundir, mas normalmente eles não se fundem. Eles sozinhos ficam gigantes o suficiente para bater de frente com os Mega Zords. Já dá um ponto do recado, né? Exatamente. Faço sozinho, não preciso me juntar com a Gentalha. Esses são os Zords de Guerra. Normalmente, a gente vê esses Zords com algum Ranger muito poderoso, e aí esse Zord, ele é tipo o Mega Zord pessoal daquele Ranger. É meio que um Avatar, né? É tipo isso, né? Como o caso do Catastros, que é um poderoso cavalo místico. E também o Toro Zord, né? Do Magna Defender, que sozinho também bate de frente com o Mega Zords, tanto na força como no tamanho. E também existem alguns Zords que possuem consciência e vida própria. Como os Zords de Força Animal, por exemplo. E também os de Power Rangers Galáxia Perdida. E aí você pode se perguntar, cara, se esses Zords são robôs gigantes, como é que eles têm consciência e vida própria? Será que eles são tipo os Transformers lá dos filmes? Bom, é isso aí que a gente vai responder agora. A gente vai entrar exatamente nesse assunto. Sim. A gente vai falar o que exatamente são essas criaturas, esses robôs gigantes, do que eles são feitos e da onde eles vieram. E a resposta oficial pra isso não existe, mano. Ou pelo menos a gente não conhece, não chegou a ser revelado ainda. Pelo menos por enquanto, né? A gente não sabe quem realmente foi o primeiro criador dos Zords, né? Tá zoando. O que a gente sabe é que cada equipe de Rangers aí, eles possuem os seus Zords, né? E provavelmente ou eles, ou junto com os seus metores, criaram esses próprios Zords ou acharam perdida aí pela galáxia, pelo universo. Calma que a gente vai explicar isso melhor, se liga só. Existem, por exemplo, os Zords de Power Rangers SPD, que são os veículos policiais gigantes, né? Portanto, eles são robôs. E todos esses Zords, cara, de Power Rangers SPD, foram criados pela doutora e cientista Kate Manx, né? Aquela lá de Power Rangers SPD que, inclusive, conseguiu se transformar em uma espécie de Ranger laranja com branco. Ela é o suporte técnico dos Rangers e ela que criou a maioria das armas que os Rangers usam. E também criou lá os Zords SPD. E ela, com a equipe dela, é que conserta eles também. Então, esses Zords são robôs gigantes que foram criados. Aí você pode até se perguntar, como é que esses robôs gigantes possuem toda essa tecnologia, esses poderes diferentes, né? Bom, cara, a Kate e outros criadores de Zords robôs em específico, eles são alienígenas, né? Como é dito lá no próprio Power Rangers SPD, a Kate tem mais de 147 anos, cara. Então, ela é de uma outra espécie alienígena, portanto, ela tem acesso, ela tem um conhecimento de tecnologia alienígena, né? Por isso que consegue criar esses Zords gigantes aí, superpoderosos. Mas é aí que a coisa complica, mano, porque também existem os Zords vivos. Como, por exemplo, os Galacta Beasts, os Zords de Power Rangers Galáxia Perdida. Eles, na verdade, são criaturas gigantes de outro planeta. São bichos vivos, tipo um King Kong aí da vida ou um Godzilla. Eles são chamados de Galactas Beasts. Inclusive, eles, por estarem vivos mesmo, não podiam se desmontar e fazerem uma fusão para criar um Megazord. Eles lutavam individual com os monstros. Só depois que os Power Rangers de Galáxia Perdida descobriram que eles podiam transformar essas criaturas vivas, né? Em uma espécie de robô vivo. Sabe lá o Colossus, cara, de X-Men, por exemplo? Aquele personagem que é um humano e, do nada, ele vira um homem de metal por todo o corpo dele. Pois é, esse leão e esse gorila gigante, eles também podiam se transformar em uma espécie de robô gigante, tipo como o Colossus dos X-Men faz. E sim, agora que eles tinham essa fisiologia de robôs também, né? Quando eles podiam escolher se queria ser robô ou não. Eles também conseguiam se fundir e criar os Megazords, né? De Galáxia Perdida. E por esses Zords aí, os chamados Galactas Beasts serem criaturas vivas, mesmo aí no seu estado do robô, eles ainda não tinham consciência e conseguiam conversar aí com seus Rangers telepaticamente. Sim, os Zords e os Paw Rangers de Força Animal, por exemplo, também tinham uma conexão parecida com essa, né? Em Força Animal, os Zords também eram animais gigantes que viviam em Animarium, uma ilha flutuante mágica. E lá, esses animais também eram criaturas biomecânicas, vivas. Assim como os Galacta Beasts, esses Zords não eram apenas máquinas. Eles podiam pensar e se comunicar telepaticamente com seus Rangers. Tinha um lance muito legal também dos Zords de Força Animal e de outras séries também. É que algumas criaturas Zords saiam dos seus habitats naturais, cara. Então, por exemplo, às vezes a gente via um gorila gigante saindo da selva ou então um tubarão saindo do fundo do mar. Ah, e também vale mencionar aí os Zords de Power Rangers Força Mística, que eram chamados de Titãs e tinham uma forma de animais humanoides gigantes. E esses Zords Místicos aí tinham até uma característica a mais também. Eles também eram iguais aos Galacta Beasts, né? Eles eram animais gigantes que poderiam se transformar em Zords mecânicos, em Zords robôs. Sim. Porém, eles também tinham uma forma menor, cara. Por exemplo, tem lá um episódio que o Ranger Vermelho Nick estava tentando domar o cavalo chamado de Catastras, né? Que era um Zord, um dos Zords mais poderosos de todos ali da série. E, obviamente, ele também conseguia se transformar, né? Ele era um cavalo normal pequeno, porém, quando usava lá os feitiços, ele ficava gigante e uma espécie de robô biomecânico lá, né? Tinha um lance aí de que os Rangers, pra eles, tipo, se conectar com os animais, os animais tinham que aceitar. Então aí já mostra que eles têm um nível de consciência, né? Eles são vivos mesmo porque eles precisam... Os Rangers precisam da aceitação dos animais pra eles conseguirem domar e usar lá com os robôs. Sim. Então, Nerds, a gente viu aqui que normalmente, cara, os próprios Rangers, ou então os mentores dos Rangers, a equipe dos Rangers, né? Eles acabam criando os seus próprios Zords. Como, por exemplo, o próprio Zord, lá em Mighty Morphin, ele deve ter criado alguns Zords, né? A Kate, de Power Rangers SPR, também criou os Zords policiais. E também existem os animais místicos, ou aí extraterrestres, né? Que com algum tipo de poder, eles conseguem se transformar em Zords também, algum poder misterioso por aí. Sim. Bom, mas é isso, né, Nerds? Espero ter explicado pra vocês a origem dos Zords, do que eles são feitos, como são criados e etc. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal e não se esquece de passar no canal do Apollo, né? Que tem vídeo lá de história dos Power Rangers e vários outros vídeos também legais. Entra aí na descrição, segue a gente na rede social também e vai ter sorteio no nosso Instagram. Então, segue lá os nossos Instagrams aqui embaixo, beleza? Vamos sortear alguns funko popos aí de Power Rangers. É isso aí, falou, valeu, Nerds! Tamo junto, fui! Um forte abraço!